Mariana foi pro mar Deixou seus bens mais valiosos com cachorro E foi viajar, foi de coração Pois o marido saiu pra comprar cigarros E desapareceu, foi visto no Japão Com a vizinha, sua ex-melhor amiga Mariana foi ao chão E ela pensou por muitas vezes Se usava sua mouser ou o gás de seu fogão Mas seu último direito, ela viu que era um erro Mariana foi pro mar Mariana se cansou Olhou o que restava de sua vida Sem direito a pensão Sem um puto pra gastar Sempre foi moça mimada Mas tinha em si a vocação do lar E foi numa tarde de domingo Que ganhou tudo no bingo Sorte no jogo, azar no amor E sua bagagem estava pronta Parecia que sabia do seu prêmio de consolação Mudou o itinerário Trocou o funerário Pelo atraso do avião Uma lágrima de sal Uma lágrima de sal Percorre o seu rosto Misturando-se ao creme facial Onde foi que ela errou? Se acreditava Na sinceridade de sua vida conjugal E se ela pensava Muitas vezes Se usava uma pistola Ou o gás do seu fogão Mas ela mudou o itinerário Trocou o vituário Pelo atraso do avião Hoje ela desfila pela areia Com total desprezo Pelos machos de plantão Ela está bem diferente Ama ser independente Mariana foi pro mar Ah, 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 ah Ah, 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 ah